Dona Maria Dona Maria, mãezinha morena Ainda sou tão pequena e sinto saudade Do balançar de rede dos igarapés Destas coisas lindas que não tem idade Dona Maria, mãezinha morena Ainda sou tão pequena e sinto saudade De me banhar nos rios, tomar tacacá Beber açaí lá e coar assim Lá em Coaraci Terra cabocla, terra pequena Cheirando a flor, cheirando a sucena Igual que o cabelo Dona Maria Minha mãe morena Lá do Rio Jari Lá do Chapuri Lá de Coraci Lá do Chapuri Lá do Rio Jari Lá de Coraci 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 Terra cabocla, terra pequena Cheirando a flor, cheirando a sucena Igual que o cabelo Dona Maria Minha mãe morena Lá do Rio Jari Lá de Coraci Lá de Coraci Lá de Coraci Lá do Chapuri Lá do Rio Jari Lá do Chapuri Lá de Coraci Lá do Chapuri Lá do Jap Lá do Jap Lá do Jap